Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Fala galera do Extracampo, eu sou Marcos Valença, chegando agora com algumas informações referentes ao esporte Clube Bahia. O Bahia que anunciou no dia de hoje, estendeu o vínculo de contrato com o jogador Nicolas Acevedo, um jogador que está se recuperando de uma lesão que ele teve no joelho, mas teve seu vínculo estendido até o final de 2024. Isso também tem uma outra situação neste contrato, que é o quê? A obrigatoriedade, caso se compre todas as metas, do Bahia adquirir o jogador. Lembrando que o Nicolas Acevedo, ele vinha sendo utilizado pelo Rogério Ceni, foi utilizado pelo Renato Paiva, mas com o Rogério Ceni ele mostrou uma evolução, né? E acabou chamando muito a atenção do torcedor. Ele acabou se contundindo na última rodada do Campeonato Brasileiro, na partida contra a equipe do Atlético Mineiro na Fonte Nova, deixou o campo ainda com a bola rolando, com muitas dores no joelho, fez a cirurgia, está em recuperação e a expectativa é que o atleta volte, pelo menos para disputar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e aí, batendo as metas, o Bahia adquirindo esse jogador, que até o próprio Rogério Ceni já citou que tem uma falta de jogadores com a característica dele neste elenco do Tricolor. Por falar em Rogério Ceni, o Bahia tem jogo importante amanhã. Venceu na última quarta-feira a equipe do Jacobina, 5x0, jogo lá na Fonte Nova, está em quarto lugar no Campeonato Baiano e precisa se consolidar na briga por uma vaga na semifinal do Estadual. Para o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia de Feira, jogo sintético, a partir das 16 horas, o técnico Rogério Ceni prometeu, na última coletiva, realizar algumas mudanças em relação à equipe Tricolor. E aí a gente só vai poder saber as novidades momentos antes da partida. Mas a expectativa é que os jogadores que estejam mais cansados, que estejam com problemas até de recuperação, devido ao esforço na última quarta-feira, esses atletas fiquem de fora e outros jogadores possam ter uma rodagem maior. A exemplo do Iago Felipe, também tem a questão do Ademir, podem figurar na equipe titular do Bahia para esse jogo importante contra o Tremendão. Quem deve também figurar no time titular do Bahia é o lateral direito, Gilberto. O jogador chamou a atenção na partida contra o Jacobina, fez um cruzamento sensacional para o Everardo fazer o gol, teve participação em outros gols do Bahia, que esteja começando, teve uma presença muito importante na parte ofensiva e mesmo com a chegada do Arias, o Gilberto parece que quer mostrar que esteja titular, quer continuar a titularidade e ele falou com a imprensa no dia de hoje, antes desse confronto contra o time do Bahia de Fê. Com certeza, o torcedor pode esperar da gente a mesma disposição em todos os jogos. É isso que a gente vem trabalhando na pré-temporada, ter a mesma mentalidade para todos os jogos, seja qual for o campeonato, seja quem for o adversário, entrar com a mesma mentalidade. E eu não tenho que escolher o adversário, né? Quem decide é o Rogério, então o que ele decidir vai ser melhor para o time. Acho que desde a minha chegada aqui, eu vi o tamanho da torcida do Bahia, independente do adversário, eles estão sempre enchendo o estádio, nos apoiando. Quem chegou já pôde sentir um pouco do que é a fonte nova lotada. Eu vejo isso com muitos bons olhos e vai nos ajudar muito durante a temporada. Para mim, muda, porque eu acho que é um gramado mais duro. É diferente jogar no gramado sintético e na grama natural, que é o campo que a gente treina todos os dias, que a gente joga normalmente. São poucos gramados sintéticos que tem no Brasil. Então, quando a gente vai jogar lá, é um terreno novo. Então, altera alguma coisa assim no jogo, mas independente disso, a gente tem que fazer o nosso melhor e buscar sempre o triunfo. Pois é, o Gilberto falou, a expectativa é que ele seja titular, mas o time do Bahia ainda não dá para poder desenhar qual seria a equipe, até porque o Rogério falou em mudanças para esse jogo. E a gente vai ter que aguardar momentos antes da partida, precisamente uma hora antes do jogo contra o Tremendão, para a gente saber qual equipe o técnico tricolor vai pôr em campo, para quem sabe o Bahia aí brigar até pela liderança. Em caso de um triunfo, o Bahia chega a sete pontos, a mesma pontuação hoje da Juazeirense e também da equipe do Barcelona, primeiro e segundo colocados no Campeonato Bahia. Então, é isso aí. Aguarde o jogo do Bahia contra o Bahia de Feira e com certeza novos vídeos vão aparecer aqui. O nosso grande Ulisses Gama, a Via também estão produzida para trazer informações do tricolor com a precisão do jornalismo, com a pura ação para você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Se inscrevam, dê um like nesse vídeo e continue aqui no Extracampo.